Ministro, esse discurso do Estado ocupando esses lugares onde o mercado, pelo menos entre aspas, não atende, é um discurso muito parecido com discursos do PT ou até mesmo do PSDB, que você fazia parte e foi desfiliado. Eu queria perguntar o seguinte, o que o PSDB faria diferente na sua pasta, uma pasta que tem 24 bilhões de reais para gastar esse ano e falam que vai para a Columbre, pelo menos segundo matéria do valor econômico, caso Henrique Pacheco ganhe para o Senado, que foi uma negociação. Então eu queria perguntar essas duas coisas. Primeiro, se estão negociando a sua pasta e aí você vai ser realocado para outra. E segundo, se o que muda desse discurso que você está fazendo agora para o discurso do PSDB que você se desfiliou ou até do PT, me parece muito parecido, um Estado grande, um Estado inchado, um número de estatais que não diminui com o tempo. Bom, Sam, primeiro me parece que a sua pergunta já começa com um pré-julgamento que eu reputo absolutamente inverídico. nada a ver com o que eu falei anteriormente. A sua capacidade de análise, que eu reputo, é sensacional. Me parece que está falhando agora. Ou você não escutou o que eu disse ou você está realmente predisposto. Não, eu estou olhando só os dados. Eu não falei de um momento que eu quero preservar estatais. O seu discurso não se coaduna com o que eu fiz. Eu tenho, ao contrário de outros, entrega. Eu tenho realizações. Eu não tenho discurso, não tenho misancene, eu não tenho... Quais estatais você conseguiu acaminhar a privatização? Você me perguntou, eu estou falando. Eu estou perguntando, você está falando de estatais. Eu não tenho conversas e situações que não são resolutivas. Pelo contrário, eu olho para trás, olho o que eu fiz e olho o que os outros que falaram e fizeram. Então, eu acho que você primeiro tem que olhar o que eu fiz, para depois fazer esse tipo de crítico. Eu não posso falar pelo PSDB, Sam. Eu, complementando, não. Eu reconheço que você teve um papel fundamental e importante na reforma da Previdência. Mas eu reconheço também que existe uma pasta gastadora, desenvolvimentista. E eu estou preocupado com o teto de gastos. A gente está com 98% da dívida, mais ou menos, dívida PIB. Isso é um descompasso com países em desenvolvimento. A gente ainda tem muitos subsídios, que na verdade são incentivos a empresas. Eu até sou a favor do auxílio emergencial, mas tenho que tirar esses subsídios. E a conta simplesmente não fecha. E eu não vejo, nesse momento, o governo privatizando. Eu não vejo reduzindo gastos. Pelo contrário. E ainda que tenha uma pauta liberal, na essência, pelo menos durante a campanha, eu não tenho visto. Eu queria que você comentasse sobre, talvez, e não tenho problema nenhum, se eu estiver errado, eu queria saber o que você conseguiu diminuir gastos, e principalmente de privatizações. A gente teve aí a Eletrobras, foi um balde de água fria, na segunda-feira foi afastado o Ferreira Júnior, e aí caiu 11% as ações lá nos Estados Unidos, ontem 9%, e agenda cada vez mais distante de uma agenda para deixar o Estado menor. Pelo contrário, eu vejo o Estado cada vez maior e espero estar errado. Bom, primeiro eu quero começar dizendo que você está errado. Que bom. Esse governo, ele não só tem a convicção, como vai se empenhar em fazer as reformas estruturais que o país precisa. Acabei de receber uma informação aqui, Zuzu, daquela nossa ponte. Eita. Tá. Ponte Nelly. Atenção, pode anotar. Sem ponte, não vai para a presidente. Não é candidato. Luciano não é mais candidato. Acabei de receber essa informação. Agradeço a todos aí, tá ok? Tá bom, Bolsonaro? O que você achou? O que você achou, Marinho? Achei bom. Achei bom isso aí. Não, quero saber se você vai ser o nosso candidato. Candidato? Do 22. Não, não a presidência. Você está me botando essa loucura. Não. Não queira isso para mim. Para. Vereador, pelo menos. Você quer. Vereador de São Paulo pelo MBL. E você de assessor lá do Arthur, pô. Foi tão competente na campanha dele. Foi para você, não foi para mim. Vou contratar você para mim também. Não foi para mim que levou um emprego, não. Foram vocês aí, ó. Para vocês não. Ah, tchau. Foi, sim. Renova a piada. Está no áudio. Está no áudio. Olha aí, a 7h37. Enquadrou Covas, enquadrou França. Eita. Muito bem. Vamos trabalhar, meus amores. Vamos. Falar com quem? Beijinho, Guardão. O que você quer falar, Gordão? Você está empurrando. É uma treta aqui. Eu estou sentindo aqui uma treta. Eu não sou... Qual treta? Eu não sou treta. Vocês me conhecem. Olha o paninho, faz tempo que eu sou paninho. Faz tempo. Eu estou acusando outro do MBL. Outro dia, Pô. Não, aqui o Marinho entrou no MBL para ficar no lugar do Holiday. Do Holiday. Reserva do Holiday. Então. Olha o que sobrou para mim. É, infelizmente uma aqui não é muito boa, não. Rio de Janeiro passou a São Paulo. A capital do Rio de Janeiro passou a São Paulo no número de mortes por Covid-19. Antes, São Paulo tinha muito mais. Lembrando que a população de São Paulo é o dobro do que a população do Rio de Janeiro. Aqui são mais ou menos 12 milhões de habitantes e lá são mais de 6 milhões. E estão morrendo mais pessoas lá por conta da Covid do que aqui na capital paulista. O estado de São Paulo ainda tem um maior número do que o estado do Rio, mas em relação às capitais, Rio de Janeiro infelizmente passou São Paulo. Eu sou testemunho ocular que no Rio está bem mais solto, não tem quase ninguém usando máscara. Menina solta. E é isso. Pagando preço, né? É, esse negócio de usar máscara, esse negócio de distância, isso ajuda, cara. Isso aí ajuda. O que foi? O menininho até foi, Gordão. O cara está falando sério. Você é uma menina solta. O Arnaldo está na marcação individual em cima de mim. Você acha que ele está na marcação? Nossa, você acha que o mundo gira em torno de você, irmão? Nossa! A marcação em cima é piada. Zou o Alba, Zou até a Calena, zou o véio. Eu falei Rodrigo Souza. Ele foi depois, ele foi melhor. Mas o fato é que... Eu falei Rodrigo Souza. Solidariedade, meu. É isso aí, Marinho. O menino fala bonito, está falando sério, você vai ficar tirando ele, pô. Não, ele brincou. Ele brincou, pô. Brincou igual a menina lá, com cala. Brincou igual com cala. E é muito legal que esses grupos aí, negros para um lado, brancos, eu acho que aos poucos no Big Brother, eles vão se misturar, entendeu? Vai ter... Claro. Sem dúvida. E é ótimo isso. Muda o tempo inteiro. Isso é ótimo para ver que aqui fora tem que ser desse jeito também, porque aquilo ali é um... É um microcosmo. É um microcosmo, mas é o que acontece de forma geral aqui fora. Mas é um programa de entretenimento. E aí os caras caem na pilha e vem o Fio pedir desculpa por ser óbvio. Pela mão, sou a minha chachada. É de ficar o dia inteiro falando... Corrige prova aqui. Corrige sua prova e não enche o seu. Corrige a prova aí, porque a gente tá falando isso, eu respeito todo mundo. É que a gente leva muito sério o negócio. Todo mundo quer falar... Corrige sua prova aí. Mas o papo tá bom aqui, ó. Olha lá, eu já quero desculpar a nossa pauta. Vou ficar aqui, vou ficar aqui nos meus matemáticos. Não, não, deixa eu me depender. Tem um estudo aqui. É, faz um livro Big Brother. Não, eu acho que estudo é comportamental. É chato. Por que que é chato? O ser humano é um bicho curioso. Por que você vai ficar 90 dias vendo 5 pessoas lá, pô? Mas é o assunto do momento. É o assunto do momento. Tá no grupo lá. A pessoa não evolui nada fazendo isso. Mas elas querem um milhão e meio. Mas lê um livro. Você não lê a da RIP TV? Não. Lê um livro. Eu não consigo assistir. Você é um puta tiozão. É, sou tiozão. Mas eu prefiro o quê? Você não consegue encapitar. Eu tenho isso. Eu gosto de roteir. Calma, Arnaldo. Eu comento Big Brother sem assistir também. Eu acho um chato só o que me interessa. O que me interessa é ser. Vocês estão querendo mais a regra aqui também. Tiozão. Não, eu não quero. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Quer falar, fala. Eu vou ficar aqui no meu mundo da lua. Mundo da lua. Eu defenderei a juventude. Eu também. Mas deixa eu perguntar os jovens. Os jovens. Não, eu também. Faz o que... Não, você não. Outra programa ultrapassado de televisão que não consegue ter sensibilidade do Fiuk. Eu vou falar, você já sabe programar? Você já estudou inglês? Você já fez algo que eu acho? Vai humilhar agora, velho. Eu acho que é mais relevante para a formação de uma pessoa do que ficar duas horas vendo TV todo dia. No Fiuk, principalmente, né? Sim. E tem aquela estupidez que ele falou assim, ó, não, de que não é. Me chame de senhore. Ah, dá dormindo. Ele tá pilhando isso aí. Mas o pronome neutro é importante. É importante. Tomar uma chinelada na boca. O pronome neutro é importante. O velho desse achando bonito. Aquilo me arrepia. É uma vergonha, amigo. É importante. Todo mundo vai ter que aprender ainda. Aquilo me arrepiou. Tem dó. Tomar uma chinelada daqui. Me arrepiou aquilo. Boa tarde, ator. Põe aí. Põe aí. Tem dó. Tomar uma chinelada daqui. De ser idade achando bonito. Põe a foto do Phil. Tem dó. O Phil que parece que tomou uma bala no Matthew Pitt e nunca mais voltou. Olha. Não, não. É a outra. Tomou um ácido, tipo. É a outra. Tomou um ácido. Só pôde. Tá vendo? Vocês estão julgando o menino. Olha o zóio. Olha o zóio. Por isso me arrepiou. Cabelo de bitiza. Nossa, se eu sou o Fabio Júnior, dá uma chinelada na boca dele. Tá vendo? Olha aí. Reaça. 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 Pela amor de Deus. Reaça, Júnior. Por favor, senhor. A consequência disso será da deles. Sim. Então, pronto. Mas beleza. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é uma chata. Mas aí fica vários programas fazendo um negócio que é chato. Você liga a Jovem Pan de manhã até a noite e vira um vídeo de brother. Reclama da casa. A audiência, velho. Tem outros assuntos no mundo. Dá outra pauta boa. Dá outra pauta boa. Fala na redação. Ah, que auxílio. Que auxílio emergencial. Olha lá. Reforma do meu ovo. Curso de Python. Curso de Python. A série que eu fiz com o DeLari. Qual que é o nome? Exercícios para o cérebro. Muito bom. Cérebro mágico. Cérebro mágico. O Narlok vai ficar... É, o Narlok tem essa blusa, mas não sabe fazer um cubo mágico. O Narlok estava na Bahia. O meu filho é viciado. Nós temos bandeiras. O Bolsonaro traiu essas bandeiras. Ponto. Cadê a prisão em segunda instância? Cadê a Lava Jato que ele destruiu? Não, não destruiu a Lava Jato. Destruiu. Cadê o combate à produção? Acabou a força tarefa. Ele desmontou tudo. Desmontou tudo. Botou o Aras lá na PGR pra quê? Pra passar pano pra ele. Botou o ministro lá no Supremo pra quê? Pra salvar o filho dele. Então, ele traiu o país e as bandeiras. Eu continuo a mesma. Como o Kim fala o que quiser dele, ele continua o mesmo. Meio doidinho às vezes, mas continua o mesmo. Então, eu respeito. O Kim pisou na bola. Exatamente. O Kim deu uma puta pisada. Mas ele não vista o camiseta Kim Bolsonaro, não. Mas foi lá no churrasco. Não, ele foi na casa do Bolsonaro. Mas ele não era Bolsonaro 100%. Agora, você lá. Ah, Bolsonaro, meu zero, um, meu capitão. Ele era o João Amoedo 100%, meu filho. E aí, não deu o João Amoedo, ele foi pro Bolsonaro. Eu simplesmente escolhi o outro lado antes. Agora, eu não sou obrigado a ficar com bandido se o cara é santinho e depois vira bandido. É isso. Olha o Gordão, ó. Onde ele tá? Onde tá o Gordão, ó? Ó, bonito, meu. Puta deputado. Eu vou sair como deputado pelo MBL. É o Baleia Rocha. Baleia Rocha. Baleia Rocha. O novo Baleia Rocha. É o Rodrigo Maia. É. Filho bonito, todo mundo quer ser papai. Esse é meu. Filho ruim. É uma questão de fatos. Não, joia sim. Viajei o Brasil inteiro, montei o gabinete da Previdência. Ó, tem que fazer as... O jovem pão tá fazendo campanha aqui agora. Eu vi aí outro dia. A tributária. O senhor me tá triste. Não, eu tô triste porque as reformas não saíram, como a Joyce falou. O primeiro ano não saiu. O segundo ano não saiu. Não, saiu a Previdência, pô. Saiu a Previdência, que foi fraca a Previdência. Foi desidratada. Tudo é ruim pra esse cara também. Graças a Deus eu era líder na Previdência e foi desidratada por conta do Ogro, que mandou... Olha lá, tá vendo? O Ogro é bom. Gente, isso é notícia. Dá um Google aí. A turma da plateia passando paninha aí, ó. Passando paninha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá, ó. É o protesto da galera dele. Caraca. Olha a nossa audiência. Ela tá tudo passando pano lá, ó. Olha a audiência lá, ó. Tá brava com você, Joyce. Essa é a voz do pôr. 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 Pêpa, Marinha. Ah, olha aí. Tá só o bacon, beleza. O gordão tá no MBR agora. Eu tô no MBR junto com o Marinho. MBR bola. É, pô. Ô, Joyce. Tá liberado a zoa, então. Eu acho que é o seguinte. Vamos falar do futuro. Dória. O que que tem o João? O Joãozinho, o calcinho. O Joãozinho. É um bom calcinho. Pô, mas o calça apertada botou o Bolsonaro numa saia justa, né? Com a vacina. Botou uma mini saia justa. Em relação à volta às aulas, por exemplo, no mundo inteiro, as aulas estão voltando com o protocolo, parará, mas a normalidade, sabe? Aqui, as mães tiveram que fazer, gente, quase sair no tapa com o sindicato pra conseguir voltar às aulas. Então, o João precisa recuperar São Paulo ou ganhar o Nordeste, que é mais difícil ainda. Você acha que ele sai da rua? O Tarcísio tá inundando de água o Nordeste. Agora, gente, presta ação. O Tarcísio. É o Aquamém. O Tarcísio. O Aquamém. O Tarcísio é o Aquamém do Nordeste. Fez um Atenwild. Eu tô falando pra vocês. Eu tô falando pra vocês. Tem o Atenwild. Na caatinga. O Atenwild. Mas política não é racionalidade. Eu sei, eu sei. Se amanhã o João tá passando num prédio em chamas, tem uma criancinha, ele sobe... Ah, salvou a criancinha? Pronto, já vira herói. Fizeram uma montagem de um vídeo e é só olhar, só um débil mental, não vê, em que eu tava gorda, ainda, com os cabelos compridos. E eu dizendo, olha, pessoal, tal, era o começo da parada. A gente não conhecia direito o corona. Fica em casa, tal, não sei o quê. Depois disso, eu fiz 500 vídeos. Dizendo, a vida tem que voltar ao normal. Vamos seguir o protocolo, ó, com enjau na mão e pau. Vamos trabalhar, vamos rebrir comércio. Aí vai essa gente mau caráter, que daí influencia ali o Baleia Rossi. A palavra esteira, entendeu? A Baleia. Vai. Porque era um vídeo antigo, antigo, deu dizendo, fica em casa, tal, e aí pegaram o vídeo de agora, em que eu tava na concaternização lá, dizendo que eu tava sendo incongruente. Tempa descompensada, vai lá. Sendo que não. Acho que se o Mamãe Falei, se fosse Mamãe Falei e Bruninho, Mamãe Falei levava. Baleia trabalhou pro Mamãe Falei, ó, o Baleia lá, ó, MBL. É Morgado, mas também não ficou em sétimo também. Mas não ficou em sétimo também, né? Juntaram dois movimentos, né? MBL e VPR, né? Entendeu? Beleza, você foi lá pra prefeitura, fracasso, pelo momento, pode ser que vire o jogo. O que você quer na política agora, assim, você foi sonhando topzera? Olha. É governo. Presida. Presida, você pensa nisso, assim. É um longo prazo pra tua carreira. Com toda ser vereadora. Você gostaria de ser presidente? Não, eu vou ser presidente. Vai demorar, mas eu não vou ser presidente. Ó o Baleia, ó o Baleia. Ah, deixa ele frustradinho. Ó o Baleia de ser. Eu, frustrado, você tá desesperado. Deixa ali o frustradinho, deixa ali o frustradinho, vai. Você tá desesperado, desesperado, deixa ali o frustradinho, vai. Frustradinho, frustradinho, vai. Vai, frustradinho. Tchau, querido. Briga. Tchau, briga. Frustradinho, frustradinho. Frustradinho. Eu não estou ouvindo. Frustradinho. 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 Juca não vai tentar a presidência de Braga. Tchau, querida. Ô, Joyce, vou te arrumar um carro. Que engraçado. É, frustradinho. Eu, pô, fizemos um papo bacana aqui hoje. Foi, foi leve. Foi gostoso. Exatamente, ficou um papo bacana. Eu gosto da Joyce. Joyce foi nossa companheira aqui, a Jovem Pan política. Olha só. O Rote Vale é de estimação aqui. Boa. Tá adestrado aí, o Rote Vale. Não, os dois do MDL. Eu e ele no MDL, vai sair vereador, vai ter mais voto que você, Joyce. Eu e o Lamarinho. Vamos ver na próxima eleição. Quer ser? Vamos. Fechando aqui, ó. Não, no André eu acredito, mas no Baleia não. Nossa. Chapa Cank. Conta com o meu voto aí, Andrezão. Conta com o meu voto aí, Andrezão. Conta com o meu voto aí, Andrezão. Você não acredita em mim, é uma pessoa. Baleia não acredita em mim, não acredito em você, mas já era. Perdeu. Espera a próxima eleição, bem. Vamos ver. Vamos ver. Espera aí, Baleia. Espera aí, Baleia. Espera aí, Baleia. Espera aí, Baleia. Deixa eu falar sério. Fora as brincadeiras. Aí depois ela pega a pilha pra caralho. Não, não. Espera lá. Ó, 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 ó. É o quê? Ó a boca. Você falou caralho. Não, o decoro. Ela pega a pilha pra caralho. O decoro. Não, isso aí é pra demonstrar a grandiosidade aí da Pepa. Boa, Pepa. Eu quero agradecer e obrigado aí a nossa audiência. E, Gordão, espero que você também entenda que a Joyce é uma pessoa bacana. Lógico que é. A Joyce tá 1%. Gordura, não. O pessoal do... Pode ser porque explodiu o horário. É. O Kalina tá triste hoje. Não sei. Vai-me muito bravo. Tô nada. Até o alborguete apareceu aqui. Não, quem fica bravo é você, quando fala mal do Bolsonaro. Não, não. Muito bravo. Agora ele quer me... Bolsonaro. Ele quer me colocar... Bolsopetista. Eu tô do lado dos comerciantes. E do Bolsonaro. Por que eu tô do lado do Bolsonaro? Quando fala mal do Bolsonaro, você fica bravo. Não, não. É isso mesmo. Não, não. Não, não. É isso mesmo. A bancada bolsopetista. Ele já quer me colar. Você tá igual o Casagrande. Você tá igual o Casagrande com a... Ana Paula. Flore bem. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não, não. Ele quer... Soldado. É, pô. Ele quer... É um feitiço virando como do feiticeiro. Ele quer me colar. Bom, eu não... Você tá bravo. Eu só fui lá porque o chefe mandou. Eu não fui no Dória. Fez selfie. Fez selfie. E hoje tem o... Eu só fui porque... Tem imagem. Hoje tem o Linguinha Alvão, dele hoje. Eu não quero derrubar ninguém. Foi um belo filhé apó. Eu fui porque... Zé Pereira. Zé Pereira. Eu fui a trabalho. Se é pra entrar. Zé Peru. Liga pro Zé Pereira. Eu não vou ligar pro Zé Pereira. É melhor. É melhor. É melhor. Você quer me chamar... Você quer me chamar de gado aqui? Não, não. Quer me colar o genocida, pô? Eu não te chamei de gado. Eu falei que você fica bravo. Não, não. Quando critica... Não, não, não. Eu quero... Eu quero... Eu quero simplesmente a verdade. Eu não quero fazer campanha. Tem gente aqui fazendo campanha política. Não vou dizer quem é. Tem sim. Pensando em 22. É... Eu tô aqui. É um 22. Eu vou tá aqui, ó, lá no... Ó, eu tô aqui com a minha turma. Eu também. Com a galera da Geral. Nunca fui. Mas... Aqui na Camarote, eu vou perguntar para a minha plateia, querida. Quem já foi comer salmão no palácio? Faz sim ou não. Sim ou não? Vocês foram ou não? Vocês não foram convidados. Alguém foi. Eu fui convidado pela rádio. Alguém aqui foi. Muito bem. Pela rádio. Não, não sei. Queria ter essa mesma indignação com o fim da Lava Jato, Emílio. Que você era tão... Vamos ver se vai passar pano. Não, você ou não. Se ele vai queimar a Amazônia. É eu. É. Pô, é eu. Quem sou eu? Vamos perguntar do Paulo Guedes. Questionem ele. Questionem ele. Ele quer me colar agora? Ele quer me colar ao genocida. É o que ele quer. Não, porque tem uma sugestão. O programa acha que você tem algum... Questionem o Ricardo Salles. O que eu tenho com o Bolsonaro? Que você protege o Bolsonaro. O que eu protege o Bolsonaro? O Bolsonaro nem veio aqui. Por isso mesmo. Eu odeio o Bolsonaro. Eita. Ele veio aqui quando ele era aquele Bolsonaro pobre. E a tatuagem do Bolsonaro. Gente, mas só uma questão para o Ricardo Salles. Não deixem de fazer. Fica aqui. Estão vendendo áreas da Amazônia. Estão anunciando áreas preservadas da Amazônia no Facebook. Então questionem ele disso. Eu já tinha de falar. Deixa eu falar para você. Eu já tinha falado isso. Antigamente. Deixa eu falar para você. O Bolsonaro... Bom dia. Ele vinha... O pânico é assim. Bolsonaro pobre. O Bolsonaro... Os artistas pobres vêm no pânico. Divulgar. Vêm divulgar. Vêm divulgar. No começo da carreira. Tudo que é artista pobre. É trampolim. A gente é trampolim. Tudo que é artista pobre. Tudo que é político. O pobre... O comecinho ele veio aqui. A gente é pré-grande e depois vira Mônaco. Isso. Exatamente isso. Quando é Mônaco... Ah, tudo bem também. Vê se o Bolsonaro... Cola aqui na grade. É. Nunca mais. O Bolsonaro só vai no Brown só. Vinha na Dirce. Eu acho que ele ia aguentar. Viu no Vitor Brown. Comeu na Dirce aqui quando precisasse de volta. Não vê... Vinha a tropa. Tudo o Bolsonaro ligava para a gente. Isso. Agora... Ia jogar pente bom. Aí você vai falar que eu protejo o Bolsonaro? Protejo. Não, um pouco. Eu protejo o Bolsonaro? Não, na rádio. Tem gente que protege mais. Eu protejo o Bolsonaro? Não, é isentão. Você vai falar isso? É isentão? Do quê? Não, o Bolsonaro... Se eu fosse falar se você gosta ou não gosta do Bolsonaro, eu diria que está no nível 7 de 10. Posso dar minha opinião? Eu acho que vocês protegem o Dória. Para. Deixa o assessor... O Dória pediu minha cabeça aqui. O Dória mandou mensagem pedindo minha cabeça. Tenho imagens... Tenho imagens do senhor... Só porque vocês foram para Miami com o Dória. Constantino também. Isso aqui ficou na casa. Ficou na casa do Dória. O Dória chamou a rádio Jorreipan para conhecer os jornalistas. O Zé Pereira, que é meu chefe, falou... Samy, você tem que ir. Eu fui lá. Agora o cara me bloqueou no WhatsApp. Ele não põe leito. Aliás, o Bolsonaro nunca pediu minha cabeça. O Dória já. O Soca, tamo... Depois a Paulinha pediu as imitações. O Gordão te xingou aqui. Falou mal. Falei, falei que não tinha graça. E o Lumeno também. Não, não, não. O Lumeno? O Lumeno? O Lumeno? Não tinha. O Lumeno falou que você era um serviço. Agora ele me afinou. O Lumeno. O motorista de ônibus aqui. O Cerveró? Falei o quê? O Cerveró? O que o Forrest Whitaker falou? O que eu falei? Não entendi nada. Cerveró. Chamou de Cerveró. 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 Eu sou a minha beleza. Ele me lembra a Thaís olhando para aquela tela lá. A testa, não. Dá 70 contas de Uber. Dá sobrancelha até o cabelo. Parece um perico. É que a massa encefala que é privilegiada, como a minha carga genital. É o Megamente. Não, eles falam... Não, mano, eu concordo, assim. Pode xingar, pode fazer piada e tal. Lógico. O Morgado, inclusive, não sei se ele lembra de mim, né? Toda vez que ele ia fazer show lá e flopava, ele pedia para eu compartilhar para descer a gente no show dele em Português. Dá um gás. Ele faz também. Ele fazia. E agora te chamou para o show. E te defendia, hein? Te ajudei a levar a gente para o show dele. Lógico. Mas estamos juntos. A comédia é a união. Apesar que o Pretinho Básico não leva convidado lá. A gente traz aqui, ó. Não leva a treta. Não leva a treta. Não fica brabo. Se ficar brabo, não é malandro. Te ajudei a lotar 200 lugares, não. Não faz assim. Daqui a pouquinho a gente volta. A Negudi está aqui com a gente. Posso fazer uma pergunta retada? Já? Pergunta retada. Pinga fogo? O que aconteceu? Eu tento ler o som. Não tem nenhuma conversinha, assim, primeiro? Não, cara. Sempre eliminado. É que você já é de casa. Seguinte. Impunidade. Eu lembro de você, Carlos. Você foi lá, fez aquele boneco que não parecia muito o Moro. Ah, fez. O Zé Pão gastou 15 pau no boneco. 15 mil no boneco. O outro gastou 15 no cachorro? Eu lembro. Eu gostava. Eu achava, assim, anedótico. Eu gostava. Alegrava a Avenida Paulista. Inclusive, uma questão de mandato de... Pergunta muito longa. Meu Deus, mas ele não comentava. Ele está fazendo a introdução para quem não sabe o que está acontecendo. Então é isso. Fala o que você quiser. Não, não. Não é para ficar bravo. Não, vai brigar. Não é para ficar bravo. Não, é porque tem gente que não está sabendo. Você já fez uma grande explanação. Não, eu estou contextualizando para audiência. Tem que pegar aí para cima do Flávio para que ele pague pelos seus crimes, caso tenha cometido? Claro que tem, porra. Qualquer um de nós que é isso. Qualquer um de nós. Qualquer brasileiro decente. Não, o Bolsonaro não pode deixar de combater a confusão do Flávio. Calma, nós estamos com a sociedade. Agora, tem que levar em consideração que todos os outros também estão envolvidos. Vamos falar do Flávio? Vamos. Mas e os outros? Mas aí tem uma questão aí, Tomé. Só fala do Flávio. E o PT? Só fala do Flávio. Ninguém fala de mais nada. Tem uma questão aí, Tomé. Gente, vocês estão com só com a peneira. Tomé Abduch, tem uma questão aí. A questão do Flávio é sintomática porque ele é acusado de ser o epicentro da falta de combate ou da leniença em relação ao combate da corrupção. Ele não é o absente, ele é o filho do presidente. Aí eu tenho que dar uma certa razão ao Marinho, ao juiz em segunda instância, a revogação da delação premiada, o silêncio do Bolsonaro em relação à prisão em segunda instância que foi colocada a partir de baixo tapete. Tudo isso é debitado no medo do Bolsonaro de que seu filho seja enredado em denúncia de corrupção. Lava toga. Isso o Marinho tem razão. Ele é ressentido. Melô a Lava toga. Mas ele tem razão. Lava toga. A gente precisa... É Lava toga. Nós temos que ter calma e critério para poder decidir... Por um governo. O governo não tem uma denúncia de corrupção. Lava toga. É só o problema do Flávio. Temos que ter calma e critério para poder decidir como sociedade o que é mais importante nesse Brasil agora. Agora, o que o Tomé sozinho consegue fazer? Todo o Tomé consegue fazer. Agora, o Tomé, o João, o Pedro, a sociedade, as pessoas na rua, mostraram que é possível construir um novo Brasil. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a minha missão de vida aqui. E o Bolsonaro? Deixa eu falar uma coisa para você. E da lição de marchesa e virilidade de graça aqui de alguém que chora na porra de um... Eu choro. 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 Vamos falar. Eu vou falar. Vamos mudar. Vamos mudar, cara. Vamos mudar. É isso que você tem feito. Você sabia? Eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer para você uma coisa. Manda bola. No mundo polarizado. Polarizado. Entre machismo. O legado do seu ídolo está sendo achincalhado. Eu vou dizer uma coisa só. Vamos lá. Certo, o Fernando Moura acorda. Vamos lá. Me dá a oportunidade. Deixa eu falar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma das maiores hombridades que um homem pode ter é mostrar o seu sentimento e chorar. Ser homem não é ser macho, gritar e dar porrada. Aquele é o meu sentimento. Aquele é o meu sentimento. Não é ter bigode. Naquele momento que eu estava, o Brasil tinha o Sérgio Moro como um dos maiores homens do Brasil lutando pelo combate à corrupção. Foi graças à Operação Lava Jato e ao Sérgio Moro que nós chegamos até aqui nesse momento. Só que infelizmente a coisa se perdeu no meio do caminho e ele não está mais no governo. Eu preciso caminhar de algum jeito. Não adianta eu ficar chorando pelo leite derramado aqui. Não vai adiantar eu ir para a Lua agora defender o Sérgio Moro, sendo que nós temos coisas importantes para fazer no país. E eu estou apoiando o governo Jair Bolsonaro. Gente, ponto final. Toda vez essa coisa você chorou. Eu choro. Eu choro na minha casa. Eu choro vendo novela. Eu me emociono quando eu estou com a minha família. É o jeito do Tomé. Eu acho que isso é uma coisa positiva e propositiva. Sem dúvida. Não uma coisa para você poder me... Você não está na cara dele. Não. Agora você, enfim, tentar apagar aqui. Você chorou quando seu pai saiu do meu... Não, você foi. Você foi no pessoal. Foi. Foi na mão da ele. Ele está aqui. Pede desculpa para usar bonitinho. Eu não quero fazer isso aqui em um octógono. Eu só quero dizer assim. É octógono sim. Eu só acho revelador. Você está querendo. Pede desculpa para usar bonitinho. É sete contra um. É sete a um aqui. É para variar. Mas vamos lá. Mas eu estava do seu lado agora há pouco. Eu só queria dizer o seguinte. Lava-toga. Eu estava do seu lado. Lava-toga. Deixa respeito. Lava-toba. 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 Lava-toba do seu patriotismo, Tomé. Agora, a Lava-jata e as conquistas históricas que ela ensejou estão sendo sistematicamente desmanteladas. Mas você tem dúvida. Mas você tem dúvida. Eu vou te acompanhar. 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 Se você acompanhar. Mas eu vou te acompanhar tudo isso aqui. Mas eu vou te acompanhar tudo isso. que está acontecendo com a Operação Lava-Jato. Não tenha dúvida. Mas agora, o que eu posso fazer hoje? Posso falar uma coisa? Sendo que nós temos uma população morrendo. Nós temos reformas para fazer. Eu não consigo comprar todas as ligas. Não dá para fazer carrear. A gasolina está fazendo consigo. Tem independência. Tem independência e senso crítico. É o seguinte. Não vai dar ninguém. Eu não entendo. Eu não entendo. E para de... Vamos lá. Eu não entendo você. Vocês estão parecem candidato. É um papo de candidato. Parece mesmo. Quem é que está preso? Está preso da Lava-Jato. Está todo mundo solto, meu amigo. Quem está solto? Está todo mundo solto. E é o motivo de eu estar aqui hoje. É que Batista. Quem lá? Ó. Renato Duque solto. Delúvio solto. O João Santana está solto. É... Todo mundo solto. Léo Pinheiro solto. Lula. O Gedel está solto também? A Franga. O Gedel. O Gedelzinho. Vai ter que devolver aquelas malas para o Gedel. E o dinheiro que eles roubaram? Vai ter que devolver para eles? Vai ter que devolver para eles? Cadê o Ike? Está solto? Não está solto? O Ike está solto. O Ike está solto. Quem mais aqui? O Veredo está solto. Quem mais? Está tudo solto. Que Lava-Jato, meu amigo. Que Lava-Jato. Que Lava-Jato que é? Mas a gente só pode ser isso aí. Lava-Toba. Estão falando tanto da Lava-Jato. O Tomé não amava o Sérgio Moura. Quando eu comecei no pânico, quando eu comecei no pânico em 2009, o Sérgio Moura e o Zé Mílio brilhavam falando da Lava-Jato. O que você está achando da volta do Barba? O que você está achando? Quem? Você, Rogério Morgado. Ah, eu? O Gordão Fácil. Rogério Morgado. Olha só, na verdade, é o teu. Não, não, não. Não é, está lá. Bolsonaro Gordão. Quando é para colocar a bomba no meu colo, você coloca. Toma. Toma. Toma o personagem que você faz. O que você quer ouvir? Fala para mim. Vamos ao debate. O que você quer? Quer do Morgadinho? Morgadinho. É sem vergonha isso, é cuide louco. É sem vergonha isso que aconteceu. Mas eu vou para o texto do país, que ele acorda às sete horas da manhã para poder escrever. O que exerce tanta gratidão? Você acabou de falar uma coisa que eu achei interessante. Você bloqueia esse? Você não tem perdão com as pessoas que já teve relacionamento? Claro, eu perdoo, mas eu não preciso estar com a pessoa perto de mim. Eu perdoei no meu coração, que eu acho que isso que importa. Porque a gente não pode ficar carregando coisas ruins dentro da gente. Isso nunca. Coisas ruins só faz mal para nós mesmos, que está aqui dentro. E coisa boa faz bem. E ruim faz mal. Eu aprendi e não vendo na internet do coach. Então vamos render o bloco aqui. Eu não guardo o rancor de ninguém. É isso aí. Beleza, só que você vê quem é quem, entendeu? Inclusive, um dos integrantes lá, o seu amigo lá, que estava na fazenda comigo, é uma pessoa que eu perdoei de coração, mas não é uma pessoa que vai continuar sendo bloqueado e vai continuar fora. O Christian... Olá, colega. Olá, colega. Para tudo e chama nada. Gente boa. Então contrata ele para ficar aqui, então. Nossa. Eita. A partir de agora, hein, galera. Quase é louco. Nossa, 7h37, hein, galera. Eita. Eu vou falar um negócio para você. O Marinho quer render o bloco aqui. Eu vou falar. Não, era isso. Pera lá, pera lá. O Marinho está bravo. Você quer brigar. Já quer brigar com o Paulo. Hoje é paz. Você não vai brigar. Você não vai brigar. Paz nos estádios. Eu queria saber do Paulinho que ele gostou do Snyder Cut. Não, não, pera lá. O Snyder Cut foi bom para caramba, cara. Bom para caramba. O que é Snyder Cut? É o Batman. Liga da Justiça. Ah, o Batman? Liga da Justiça definitivo. Batman. Pô, é bom demais. É um filme legal, é um filme bom. Você gosta também do Batman? Ele se veste de Batman. Isso aqui ama o Batman. Se você olhar aqui na minha estante, aqui atrás, não dá para ver porque está desfocado, mas tem caneca do Superman, tem super-homem, tem roupa do super-homem, tem tudo. Eu sou nerd. Eu gosto só do Alfred, o mordomo do Batman. Alfred Pennyworth. Você viu? Tem série dele. Eu gosto do Alfred. Mas esse Alfred agora, ele é transadão. Ele se dá de maneiro, ele corta a linha. Ele é um Alfred lenhador agora. Não, eu gosto do Alfred velho. Eu entendi o telefone. O Ulisses. Ulisses do Dória. É Ulisses do Dória. O Dória e os caras estão lá. O Dória e os caras estão lá. O Dória e os caras estão lá. O Dória tem o Alfred. Cantar para você, hein? Qual da calcinha? A calcinha, você viu? Marinho que escreveu. Marinho está montando... Presta atenção. O Marinho está montando a nova chapa. New Left. A New Left. Sim. É uma chapa nova que Brasil ainda dá tempo. Que é o slogan dele. MBL por trás. Bolsonaro. Um dia nós vamos fazer uma discussão aqui forte. Debate. No trio elétrico do NBL. Debate show. É, engraçado. Marinho é um cara bom. Marinho é um cara que se for... Se um dia se candidatar, vai ser bem melhor do que as pessoas esperam. Ou anti-bolsonarista, mas é um cara bom. O Brasil vai ser um dos seis. Obrigado. Holiday de vice. Pulou do cavalo, vai ter que abraçar o ladrão. Ele é o PSDB. Vai ter que abraçar o ladrão. Vai ter que abraçar o ladrão. Você está subindo. Na boa. Em que mundo você vive? Está subindo na minha garupa. Pode vir com o papai. Em esse cenário você acha que isso aconteceria? Na boa, Emílio. Vamos lá. Em que cenário? Isso é plausível? Segundo turno, André. Segundo turno. Segundo turno. Eu fico no sofá. Não vem não. Vai ver o Brasil. Vai ver o Brasil. Morrer envenenado, afogado, meu amigo. Não, não. É uma possibilidade. Segundo turno. Bolsonaro e... Cara, não vai. Eu não quero nem pensar. Eu estou trabalhando para evitar esse cenário. Vai para a Angra, bicho. Não vem de cenários hipotéticos que não se materializaram ainda. Não vem com o Amoedo. Não vem com o Marina, aquelas coisas lá. Aqui é segundo turno direto. Não tem compromisso com isso. Segundo turno direto. Vamos lá. Posso fazer uma questão final? Não, eu preciso encerrar. Eu preciso encerrar. Então você foi salvo pelo gongo. Ô Paulo, obrigado. Falou que ia te espancar. Falou. Foi salvo pelo gongo. O Paulinho está bravo lá que teve a manifestação. Olha a música que o Paulinho fez. É. A música do Paulinho. A glória. Vocês acham isso engraçado? É sério. Eu acho engraçado. Eu acho engraçado. Se não é engraçado, o que é? O que é? O cara fez um farol de calcina. Achei bem patente. Não, não é não engraçado. Eu acho. Muito bem. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. As féia. O que é essa senhora? As féia. Os patriotas, hein? O Rodolfo. Os cristãos conservadores. Olha lá. O Senna. O Marinho está bravo. O Marinho está bravo. Os cristãos conservadores. Bonitinho. Olha lá. Gostou. O Dória só cortes. Está falando muito. Cortes do flow. Cortes do flow. Inclusive, ele não participou dessa reunião de hoje com o presidente Bolsonaro. O Dória? Não. Ah, lógico. Como é que é a música? Não vou replicar. Por favor. Calcinha apertada. Vai, vai, cai. Calcinha apertada. Cai, cai, cai. Calcinha se senta a manho. Se enfrente. O Marinho não gosta. O Marinho não gosta. O Marinho não é. Não é cafona. Ele fala com a voz do Dória, mas ele não gosta. É pegajosa a música, mas é de uma vergonha. Ele está com a camisa do Tafarel hoje. É o humor, velho. Hoje ele vem com a camisa do Tafarel. É o amigo do Carluxo lá, cantando lá, que nem a gajela. Mas é problema dele. Eu acho engraçado. Enfim, se vocês acham engraçado, eu não acho. É meu direito. Toco o barco. É isso aí, Marinho. Toma. Você aqui... Tem liberdade. Nesse programa, você sempre terá a sua liberdade. É isso aí. O que você quiser. Por isso que venho pra cá todo dia feliz da vida. Mas é engraçado. Dá pra ver. Não é engraçado. É engraçado. Aquele varal. É engraçado. Que traz uma audiência qualificada para o nosso programa. Nosso goleiro. E vou dar razão. Goleiro Bruno. Exatamente. E vou dar razão pra isso. Porque ontem o goleiro Marcos viu a camisa do Marinho e comentou no Instagram dele. Grande homenagem. Essa camisa que você estava usando. Quem sabe, hoje eu recebo uma revoie de Hugo Lory, né? Goleiro francês. Campeão da Copa do Marcos. Você é muito metido. Tem umas camisas que ninguém tem. Como eu odeio rico metido. Vamos programar uma entrevista aqui. Você e Marcos. Muito top, Marcos. De frente com o Marquinho. Essa camisa é de quem? Do Hugo Lory. Último campeão. Goleiro é o último campeão da Copa do Mundo. Queima. Na Rússia. Tá vendo? Isso é um marido. Aquela camisa. A camisa que você estava ontem. A camisa de goleiro e gravata. E a coleção. Você é de carreira e mulher que eu gosto de colecionar. Ele fica com gravata de mulher. Peraí, bicho. Peraí. Você tem inveja dele? Eu tenho, porque ele tem um cabelo bonito. Só por causa do cabelo dele. Você sempre que vai entrar, você fica criticando ele. Eu critico? É. A gente percebeu. Os ouvintes. Quer criticar? Tira o boné antes aí. Deixa eu ver. Eu só tenho inveja no cabelo do Marinho. Não vai humilhar também. Peraí, porra. Humilhar o Zacarias. Porra, vocês já vão comer isso aqui. De onde, Didi? De onde, Didi? Ele tá falando que eu tenho que usar peluca, né? Peraí, peraí. Meu cabelo não é bonito, né? Fez em place, não deu. Fiz, não deu. Pai, ô. Não deu certo, hein? Não deu. Mas, ó. Tira o boné antes. Legal, Calmin Peixoto. Quando eu chegar a 300 mil seguidores, eu vou tirar o boné. Nada disso, né? Vamos lá? Plateia virtual, onde a gente segue. Eu tenho saudade de você. Adoro quando você sorri. Eu tô tentando, mas ele sonoramente me ignorou. Solenemente. No direct. Sério? Foi tão carinhoso. Você vê, né? A mendigata deu certo com o Marcos. Vem pra cá. Você tá namorando a mendigata? Tá namorando. Tá namorando legal. Pera lá um pouquinho. Vai levar. Tá se crachando o artista aí. Meu personagem. Vai passar a Páscoa, junta, troca de óculos. Eu vou falar mais nada que ela vai falar do meu cabelo. É bom que assim eu não sou mais pauta com o Marinho, né? Mas posso falar a verdade? Minha querida, não é o caso. Puts, desdenhou. Deixa a Kalina. Deixa a Kalina. Kalina tá tranquila. É impossível essa New Left. Ele tá montando a chapa. New Left. O colecionador de gravatas. New Left. Vou dar um exemplo que o Conrado disse. Mano lá. É... Sobre a nomeação ao STF, tem que passar pelo crivo do pai Gilmar, que o Gilmar, que dita a decisão... Então o Gilmar manda. É uma competência. O Gilmar manda. O Gilmar manda uma obra. Por que que então a Dilma, pô? Por que que a Dilma nomeou Luiz Fux e Edson Fachin? Dois lábios artistas. Volto da Carmen Lúcia, cara. Dois apoiadores de Moro da mais alta categoria. O Gilmar, cê tá dando volta. Por quê? Cê não apresenta. Você não tem chapa. Responde. Cadê o golpe? Responde a pergunta. Cadê o golpe? Eu que fiz a pergunta, você é computador. Responde. Qual que é a sua pergunta? Qual que é a sua pergunta? Porque então, a tese do Conrado cai por terra no momento que você olha, por exemplo, da Dilma, que nomeou Luiz Fux e Edson Fachin. Possivelmente os dois maiores simpatizantes de Moro. Militantes de esquerda. Apoiadores de Moro... Não, pera lá. Não tem esquerda. Esquerda aqui é o Guga Noblá, porra. Deixa o cara da esquerda falar. Eles querem se meter na esquerda, porra. São os dois maiores ali. Vocês estão perdidos. Não é a pergunta. Mas tudo bem, vamos lá. Vocês tomaram o golpe do Fachin. Vamos lá. Agora precisamos devolver o dinheiro. Não é isso, Guguinha? É isso aí. Então, no caso do... Se a suspeição for usada para rolar um efeito dominó e cair outras condenações que ainda não caíram, pode ser que aconteça o que o Emílio falou. Eu acho que não chegaremos a esse ponto. Você acha bonito isso? Eu acho que não chegaremos a esse ponto. Você acha bonito? Eu acho... Você acha bonito? Eu acho muito justo. Eu acho muito justo. Você acha muito justo? Devolver? O Marinho falou que tem que devolver. O cara ficou 40 bilhões. 5 bilhões apreendido de dinheiro roubo. Vai devolver para o Guilherme, vai devolver para o Guilherme. Ô, rapidinho. Eu cuide louco. Vai ter que devolver. O Lula não vai devolver. Vai ter que devolver. É, o Centrão hoje é o que manda no governo. Mas o Centrão também tem uma quedinha pelo Lula. Até mais do que pelo Bolsonaro, que fez campanha... Centrão ama quem pagara. ... usando o Centrão de trampolim. Sim, mas o Bolsonaro merece menos confiança ainda. Porque é um cara que usou o Centrão como trampolim. O Lula pagou o Centrão com dinheiro, né? Melhor, né? E o Bolsonaro pagou com mais dinheiro. O Bolsonaro não subornou ninguém. O Lula subornou o Estado inteiro, cara. O Lula roubou 400 bilhões de reais. O maior crime do Estado da história do mundo. Aí você vai querer devolver o dinheiro para as pessoas que foram faltadas? Tem que devolver, senhor. Tem que devolver o dinheiro para o Lula. Tem que devolver o dinheiro para o Lula. O Lula é um bandido condenado. Olha lá, está chorando. Aí o show. Na direita chorando. Ele não é condenado. Você quer ser morto? Direita chora e não tem chapa. Bolsonaro ontem com o Valdemar da Costa Neto. Vai ter Bolsonaro. Quer ver os quadros técnicos, hein? Cadê? Estão ferrados, viu? O Marinho está montando a chapa, Paulinho. Paulo, você sabe... O Centrão. O que tem no Centrão? O que você quer saber? Não, não. Eu queria perguntar, talvez só destrechar um pouco mais nesse sentido, porque você sabe que o presidente tem... De novo. Não estou sujeito. Olha lá, lá vem. Não, não. Vamos lá. Já vai me atacar, já. Você botou na minha boca ontem que eu estava clamando por isso. Ih, apontou o dedo. Eu não. Você botou na minha boca. Eu não. Não, põe o meu... Pera aí, pô. Pera aí. Não, você está derrubando o governo, mas você precisa ter a chapa. Deixa eu falar, por favor. Deixa eu falar, por favor. Sem chapa não tem como votar em você, pô. Ah, meu... Porra, ele quer derrubar o governo, mas sem chapa, pô. Deixa ele falar. Não dá para falar. Pode falar, pode falar. De lida, tolhido. Pode falar. Estou lido. Estou lido. Só essa, querido. Mas, Paulo, é... Tudo bem? Você sabe que o presidente vem falando, não sei até que... Eu também concordo, não há clima para isso. De fato, ele tem a prerrogativa constitucional de decretar Estado de Sítio, Estado de Defesa, e ele tem falado isso algumas vezes. Não sei se são palavras ao ar só, mas o fato é que está se avizinhando o famigerado 1º de Abril, aniversário do golpe ou da Revolução Militar, seja lá qual designação se quiser. Não estou inferindo nada, não estou sugerindo nada, mas é um movimento bem relevante esse que está acontecendo. E eu queria te perguntar, que está correndo paralelamente, o PL da Mobilização Nacional, que é, nesse momento, o PL 1074 de 21, que os líderes conseguiram assinaturas do maior bloco do Congresso para a urgência desse PL, você acha que isso pode, de fato, ser aprovado e criar, assim, uma crise institucional? Eu não conheço, não li o PL. Sobre a questão da... O projeto de lei vai permitir... ...que a mobilização nacional possa ser decretada, em caso de situação de emergência, de saúde pública internacional, e diante de catástrofes de grandes proporções, vai, basicamente, concentrar vários poderes de decisão ao presidente. E isso, nesse clima todo, alto escalão do exército pulando fora, é só uma miragem. A data para fazer uma revolução tem que coincidir com o aniversário da data da revolução anterior. Se perdeu o prazo, eu falo, puta, perdemos o prazo. Agora, não, lógico. Não pode, tem que ser até 31 de março. Só até amanhã perde o prazo. Não, o fato é, ele está falando de estado de sítio, enfim, você acha que isso é só retórico? Essa é a minha pergunta, é essa. A minha pergunta é essa. Entra lá, o André, o André vai perder o prazo, hein. Vai perder o prazo. O André, o André precisa trazer a chapa. É só até amanhã para fazer essa revolução. Não, e a chapa. Esse é o cara, esse é o cara que está pedindo autorização da justiça para poder comemorar com recurso público essa data. Não estou julgando, não, em nenhum momento eu emiti um juízo de valor. Eu só constatei um dado e eu queria a opinião de vocês. Claro. Em nenhum momento eu sugeri isso, não tem clima para isso. O único que está aqui propondo é a chapa tênis. Marinho, Marinho. Mas vai votar no Lula o chapa tênis? Calma, é isso que nós precisamos saber. É isso que nós precisamos... É essa que nós estamos discutindo. Qual é a frente? Eu não vou ficar discutindo o que aconteceu ontem. Não, tem que discutir. Qual a explicação do que aconteceu ontem? Mas aí é uma discussão boa. O que é a chapa tênis? A chapa tênis vai ser quem? Agora é a Marinho. A André Marinho está com a palavra, por favor. A chapa tênis falando. Qual é a solução, meu querido André Marinho? Ele acha que existe... O melhor do Brasil não reside em dois projetos de poder personalistas que claramente representam um atraso e simplesmente não representam o que há de melhor. Qual o projeto de poder personalista? Esse que, pelo visto, você serve bovinamente. Não, não, não. Sem agressões. Marinho, deixa eu começar. Sem agressões. Marinho, Marinho. Sem bovinamento. Vamos lá, Marinho. As pessoas que tiveram no poder... Olha, ele está agora no poder. Você fala que milhões de pessoas estariam nas ruas, sem dúvida estariam nas ruas para literalmente depor, tirar... Marinho, para você discutir política comigo, você tem que tirar a fralda primeiro. Não, peraí, peraí. Você tem que tirar a fralda primeiro. Sem agressões. Sem agressões. O cara me chamou de bovinho. A campanha presidencial... Eu estou pagando a minha penitência até hoje. Eu estou pagando a minha penitência até hoje de ter sido anfitrião de uma campanha presidencial vitoriosa dentro da minha casa. Eu tive a experiência... Marinho, eu não vou entrar na tua vida pessoal. Eu não vou entrar na tua vida pessoal. Eu não vou entrar na tua vida pessoal porque eu acho que não é o caso de vida pessoal. Eu vou falar aqui. Você veio aqui todo chorar me engano, todo amadorado e querendo se ligar daquilo. Marinho, vamos lá. Vamos lá. Aquela traulidada que eu tive. Primeiro ponto. Deixa eu falar um pouquinho, Emílio. Peraí, que é importante. Você usa isso aqui como palanque. Não, não, não usa como palanque, não. Eu sou uma pessoa que eu há oito anos da minha vida lutando por um Brasil. Eu sou empresário, eu tenho minha vida. Tudo que você tem financeiramente eu também tenho. Eu te admirava. Você continua me admirando no fundo. Aqui você gosta da discussão aqui. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal manteve a decisão com oito votos a três. Certo. Vamos lá. Canetada do nosso querido ministro Fachin no começo. Uma canetada. Acordou um dia de manhã. Falou, vou dar uma canetada aqui. Eu vou dizer que a décima terceira vara de Curitiba, ela não tem aí a competência para ajudar o Moro. Só esqueceu que depois da décima terceira vara tinha o TR4, né, de Porto Alegre, com três desembargadores extremamente capacitados. Eu vou dizer aqui, são três sumidades jurídicas. Quer dizer, nós temos que pegar uma corja política que deveriam estar lá para votar a favor do Brasil. E nós temos que convencê-los via emendas que os caras têm que fazer o que é certo pelo país. E aí fica essa situação toda. E a chapa tênis. Eu vou dizer qual que é a solução aqui, porque o Marinho não teve culhão para dizer qual era a solução. Nossa senhora. Não teve. Toda vez que fala com ele, ele fala, não, para cá, para lá, ele nunca é político, não pode dar solução. Quem é que apoiou Arthur Lira para a presidência da Câmara? Eu apoiei. Eu, 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 eu. E tá nessa agora. Eu apoiei Tomé Abduch e apoiou Arthur Lira e continuou apoiando. E continuou apoiando. E vou dizer porquê. Você chamou agora. Pa, chamou a resposta, hein. Você sabe porquê que o Bolsonaro... Me fez uma pergunta. Apoiou o que ele tá no quadrilhão do PP. Eu apoiei. Eu apoiei. Não, não. O quadrilhão do PT não. Era ele. Ou nós tínhamos um outro. Baleia, baleia. Baleia, baleia. O homem tem que tomar decisões. Excelente. O homem tem que tomar decisões. Decisão certa que o Bolsonaro também tem. Quem não tem culhão fica em cima do muro. Esse é o padrão moral dessa gente. Vamos lá. Apoiemos o Lira. O Lira agora tem um papel importantíssimo de pegar e colocar lá o negócio em cima da mesa. Falar o seguinte. Nós não vamos mexer no teto de gás porque o país não tem dinheiro para isso. Mas, calma, calma, calma. Peraí, deixa o Tomé falar. Deixa o Tomé falar. Nós temos mais um outro problema que a gente sabe que o presidente pode cometer um crime de responsabilidade. Então, assim, tem um problema grave. Nós temos que fazer o que é certo porque caráter, integridade, ética e patriotismo não se discute. Não se discute isso. Tem que fazer o que é certo. Tem que colocar na mesa. O presidente tem que apoiar o que tá sendo colocado pelo presidente Guedes, pelo ministro Guedes. Paulo Guedes. E a população tem que meter o pau nesses políticos aí, nesses congressistas, via o quê? Via a rede social. A população tá cansada. E pra cima, não tá cansada, não. A população tá cansada, Tomé. E pra cima desses caras, pra eles votarem... Tá desesperada, tá medrontada e tá mais. Calma, você tá falando demais. Pra eles votarem o que é certo pro país. Um segundo. Não tem como negociar. Não se propôsia a integridade. Isso não se negocia. Apesar das rusgas com o André Marinho, eu sinto que o André Marinho está propondo. Não, eu gosto do André Marinho. Calma, calma. Eu achei uma frase feita que deve ter ficado preparando na frente do espelho ontem pra vir aqui também causar essa algazarde. André, você tá nervoso. Põe a foto do André no iate. Só pra humilhar. Só pra humilhar. Fica rodando a bolsa do André no iate. Fica sempre a CNN, Jovem Pan. Não, não, não. Você quer dizer... Calma, calma. Calma aí, Tomé. Volta pra base, Tomé. Não, calma. Depois você fala que você não influenciou o debate aqui. Não, não. Eu não tô influenciando. Eu só quero colocar... Qual é o candidato de Marinho? Pera lá. Deixa ele falar, deixa ele falar, deixa ele falar. Não, é o seguinte. O André Marinho tem a terceira via. A propósito... Sabe qual é a diferença entre eles? Eu não tenho compromisso nenhum com o 22 na pessoa física. Eu encontro um brasileiro indignado, mas afastado. Vou fazer a minha parte, Matheus. Então por que você tá passional assim? Jogar a luz? Lógico, porque eu quero tentar... Tá, mas se você não tem compromisso com o 22, você não vota em ninguém. Eu tenho compromisso. Pra que o Brasil saia dessa armadilha. Eu tenho compromisso. Mas cadê a chapa? Qual é a chapa? Dá a proposta aí, Matheus. Você fica aí nos seus faniquitos aí. Mas qual é a... Calma! Você falou que não tem compromisso. Calma, cara. Passa pano aqui. Mas qual é o candidato? Qual é a chapa? Marinho, você falou que não tem compromisso com o 22. Mas seu candidato comprometido de fato com privatizações, com a agenda reformista que tá no atoleiro, que tá em compasso de espera. Mas tá no atoleiro porque o Congresso não aprova. O Congresso não aprova. Ó... O André Marinho tem a chapa... Você não dá solução. A chapa tene. Você não dá solução lá. Por favor. Você não dá solução. Deixa ele falar. Você não dá solução. Me dá solução. Eu sei. Me dá solução, Marinho. Vamos lá. Sabe qual foi o problema? Sabe como é que a gente... Eu quero um candidato. Não, não dá solução. A coalizão vencedora de 2018 desintegrou e tá nesse racha com o Lula agora com a perspectiva de tomar as redes do poder de novo? Foi quando esse pessoal que ainda seguiu um compromisso bovino com esse governo começou a antagonizar as pessoas que ousaram mover uma vírgula. Já tá agredido. Ousaram criticar esse governo uma vírgula, começaram a ser taxados de comunista quando a gente cobrou a não sanção de várias medidas que ampliam a impunidade. Como eu citei da última vez aqui, você não respondeu a minha pergunta. Vamos lá. Me pergunta que eu respondo. E no final do programa aqui, você disse que só não respondeu porque ia influenciar a sua carregata. Fofoca de baixa. A sua movimentação dos seus ativistas. Não, não, não. Não é verdade não. Que moral que você tem, Tomé? Você não tem moral pra nada? Marinho, sabe o que acontece? Não tem moral pra nada. Sabe o que acontece? Você tem 26 anos. Eu fui contra o Centrão. Você às vezes fala mais do que você deve. Eu sou contra o Centrão. Você passa um pouco do limite. E tudo o que ele representa. E eu não vou coadunar com isso em nenhum cenário. Além disso, eu critiquei o aparelhamento do Estado pra falecer. Deixa o Tomé falar a lista. Olha lá, ele puxou a lista dele. Deixa ele falar. Eles puxam a lista de Chico. Ele criticou. O cara tem lista. Tem. Eu não vou coadunar e compactar. Não, não pode puxar a lista. Então aqui, ó. Eu não vou me associar, não vou compactuar com alguém que também aparelha o Estado pra proteger parente e ladrão. Eu não vou fazer isso. Eu não vou coadunar com isso em nenhum cenário. E o Dória? Eu quero saber do Dória. Eu vou manter fiel aos meus princípios. Fez campanha pro Dória. Ao contrário do Tomé, que fica nessa... O Dória tá arruinando o São Paulo. Vai ser o candidato do Chapa Tênis? Porra, incondição da Chapa Tênis. Eu, em 2022, tenho um lado... Brasil, ainda há tempo. Eu, em 2022, tenho um lado... Qual que é teu lado? Meu lado... Eu tenho, assim, um lado muito claro pra colocar pra vocês. E eu vou dizer, inclusive, o meu lado, que é o que eu acredito, e quem eu vou apoiar pra 2022. Vai se assumir. O meu lado pra 2022 é sempre estar ao lado do Brasil. E hoje, da forma como o presidente Bolsonaro está trabalhando, eu estou do lado dele 100%. Tem uma pergunta lógica. Claro que eu tô. Por que que eu tô? Não tem surpresa nenhuma, nenhum. Não vai chorar. Eu vou dizer por que eu tô. Eu vou dizer por que que eu tô. Por quê? Nós tínhamos um país onde nós tínhamos uma forma de coalizão, presidencialismo de coalizão, que era um presidencialismo de bandidos. Onde todo mundo ali tinha os seus esquemas. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Pode voltar. Todo mundo rico, parentes ricos, famílias ricas, dinheiro pra campanha e tudo certinho. É por isso que o escadinho não usa. Hoje nós temos um novo presidente que colocou ministros lá que realmente representam os ansios da nossa sociedade. Certo? A coisa tá acontecendo. Nós temos hoje um problema muito sério dentro do Congresso Nacional, porque a grande maioria daqueles senhores que lá estão, estão envolvidos em corrupção e não querem votar pelo bem do Brasil. Ponto agora. Nós temos essa questão que tá acontecendo no teto de gastos, que é um grande absurdo. Nós estamos vendo tudo que tá acontecendo em relação às vacinas do Brasil. O Brasil é o quarto país do mundo hoje que mais vacina. Só perde pra países produtores. Que é Índia, China e Estados Unidos. O quarto. E todo mundo ainda tá falando um monte de absurdo que o Brasil não tem vacina. O presidente é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo que se fala. É o único país no mundo hoje que saiu da crise com uma perspectiva de tá diminuindo o valor de arrecadação muito menor do que tinha. Ninguém fala isso. Tivemos o primeiro auxílio emergencial e o segundo auxílio emergencial. Foi enviado para prefeituras e municípios mais de 1,3 trilhões de reais, que metade disso foi roubado pelos prefeitos e pelos governadores. E eu tenho casos aqui claros. Tá certo? Nós temos aqui, ó. Eu queria colocar pra você. Miral, só um segundinho, Milho. Só pra não perder aqui o... Pois não. A lista não tira a lista, né? Não sei se você sabe. Critica ali, Emílio. Nós temos hoje identificação de fraudes. Nós temos identificação de fraudes em 19 estados mais o Distrito Federal. Ok? Fora que nós temos mais sete estados com denúncias graves. Mas não adianta o relator, mas é o Renan. Calma, peraí, peraí. Piauí, Piauí. Estou falando dados aqui de outubro de 2020. Piauí, 1,3 bilhões de reais enviados pra lá. 770 milhões foram desviados. 60% de tudo que foi enviado. Nós temos aqui, Rondônia comprou máscaras que custam em apreço de mercado 2,58, foi pago 15,30. 500% de sobrepreço em cima disso. Isso vai ser apurado. E o pior de tudo, as máscaras que vieram não são máscaras que podem ser utilizadas, porque não são profissionais. E elas foram todas inutilizadas. Só mais um ponto aqui. Distrito Federal, os próprios empresários regiam as concorrências. Os preços foram todos superfaturados. O pior de tudo, os testes que chegaram eram falsos. Esse é o país que a gente vive. E aí, e aí, e aí vem numa canetada, numa canetada, numa clara interferência entre poderes. Tá muito claro, porque os poderes, eles são harmônicos e independentes. Numa canetada e mandam abrir uma CPI em cima do governo federal. Tem que abrir em cima do governo federal? Sim. Tem que identificar. Porque quem não tem medo, quem não tem medo, quem não tem medo, pode abrir CPI. Onde quiser, agora só finalizando. Os ânimos, os ânimos. Por que que não estão, por que que não estão governadores, governadores e prefeitos, você tá tudo aqui. Gente, o Brasil tá sendo atacado, vamos acordar. O Brasil tá sendo atacado. Os ânimos estão muito alterados, senhoras e eu iria pro break. Os ânimos, quem não deve, não teme, hein. Deixa eu só falar uma coisa pra você. Aí eu respeitei. O que nós... Aí eu respeitei. Ele entrou de máscara numa padaria, ele vai ser empregado. Não, meu amigo, porque ele sabotou a vacina. Que sabotou a vacina. Deixa de cadeira no mundo do país do mundo. É o fato do país, o maior da América Latina. Gente, o pior de tudo... Os ânimos estão muito alterados. As pessoas... Os ânimos estão muito alterados. Liberdade de civil, liberdade de trabalho. Você sabe, você sabe, ó. Só um minutinho, Emílio, rápido, rápido. Vai pro break. Break. Não posso admitir. Break, break, sem clima, sem clima de conversa. O que eu sinto, eu não gosto muito de me alongar, eu gosto de ser mais objetivo. O Bolsonaro sabotou fatos, quarto país do mundo que mais vacina, porra. Quando vocês vão acordar, quando esse país vai acordar... É narrativa também. 81% dessas vacinas veio do Butantan que você criou e criticou outro dia aqui. Eu não, 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 nunca acreditei. Não é, você está faltando. A vacina não é muito boa, não. Não tem vacina para o Butantan. Não é boa, vacina não é boa, vacina é boa, vacina boa é a Pfizer. Eu não me te peço. Eu sou a favor da vacina do Butantan e me perguntaram se eu vacaria meus pais com ela, eu disse que sim e vacinei. Um milhão de vacinações sim, vacinei. Rescato o VT, pessoal. Tomei Abduch contestando a eficácia e a validade dos esforços impedidos pelo Butantan para viabilizar a vacina, que hoje em dia representa 81% das vacinas no braço do mundo. Vocês não estão me respeitando como um mediador, nem um público. Vocês me perdoem, vocês não estão respeitando o público falando um em cima do outro e não estão me respeitando aqui também. Eu não tenho compromisso pessoal. O Brasil é o 54º país em vacinação per capita, só para a gente ter esse número. Não, não, não. Posso falar? Não vem com essa comparação de deputada, não. O Brasil tem 200 milhões de pessoas em termos quantitativos, é 4º lugar. A vacina é vendida em unidade, não é por milhão de habitantes. Você que é matemático, ia ter um mínimo de honestidade intelectual e dizer as coisas com uma vez. Vamos aprender a fazer regra de três primeiro. Não, sabe o Pagassado? Não, sabe o Pagassado? Regra de três. Sabe o que eu acho? Regra de muito é muito pouco. A vacina é vendida em unidade, não é por milhão de habitantes, não. Comida também. Senão as ilhas Seixeres iam ser o melhor país do mundo. Israel, Chile. Eu vou ter que cortar os microfones de uma maneira muito ditatorial, mas a gente tem o poder para desligar para isso mesmo. Meu querido Tomé, muito obrigado pela sua presença. Você já está convidado para a semana que vem continuarmos essa discussão. Tudo bem, vamos lá. Vai lá, fraudinha. Fala, regador. Fraudinha, não. Fraudinha, não. Fraudinha, não. Fraudinha é maravilhoso. Fraudinha apertada. Fraudinha apertada, não. Os caras me mandaram inbox. O Morgado, o Marinho me bloqueou porque eu chamo ele de Fraudinha. Mais uns 500. Desbloqueei a turma, velho. Deixa eu te falar. Como ele é filha da obra? Deixa eu te falar. Não bloqueei, não bloqueei. Não bloqueei, não. Deixa eu te falar. Fraudinha apertada. Famílias, famílias estão se desfazendo. Por quê? Ah, porque está um clima tênis, o Morgado. Você começa aí, você vem com Fraudinha. Você nem estava aqui. Você nem estava aqui. Eu acho engraçado que o Torinho não fala mais na situação do Torinho. O Torinho estava sob ameaça, né? Espera aí, Fraudinha. Não tem mais assunto. Tudo no seu tempo, Fraudinha. Tem que render o bloco que é quente. Isso aí é para juntar audiência. Mas eu tomo é. Mas eu tomo é. Mas eu tomo é. Beleza, mestre? A regona sexta. Fraudinha, não. Não, fraudinha apertada, não. E fraudinha apertada, pior ainda, não. Vamos manter o Elan. É o povo vindo. Maravilhoso. Vamos manter o Elan. Regado, grande regado. Regado, Júnior. Rodrigo Amarante. O que você manda, meu querido? Não, eu queria perguntar o seguinte. Teve, acho que você até presidiu uma comissão que era a favor e até fez campanha da Cura Gay, mas eu queria a sua opinião sobre a questão do Estado laico. Você acha que o Estado não sendo laico seria melhor para a sociedade? E por que, caso sim? Não vejo. Vamos ver se eu entendi aqui as suas perguntas e as suas afirmações. Primeiro, você falou de cura gay. Toda vez que eu venho aqui, toco nessa porcaria. Eu queria saber o que é cura gay e onde tem esse remédio. Porque se tiver esse remédio, eu conheço muita gente que vai querer tomar. Isso foi uma mentira inventada pela grande mídia e pela grande imprensa. Eu cansei de explicar aqui. Então, você está desinformado. Feliciano, você me chamou de mal informado e também quero que você possa esclarecer, porque eu tenho medo de estar de novo mal informado. Então, por gentileza, você... Aparece um vídeo, eu não sei se é você, não sei se é montagem, com reportagens em vários lugares, a exame que você pede a senha para um fiel. Isso é verdade ou é montagem? Também é uma desinformação minha. Interrogação. Você pede uma senha. Não, isso é verdade. Você pede senha de fiel. Já expliquei nesse programa aqui, várias vezes. Vou explicar de novo que você está desinformado. Você não assiste nem o programa no qual você participa. Vou explicar aqui de novo. Pela vez, você não é muito bom de educação, para falar da Capes. Eu não sei se você sabe, a Capes não fala de educação básica. Também só pode. O rapaz que trabalhei não assiste o programa de vocês. É muito ruim isso, hein? Fica muito ruim. Entrou numa outra temporada. Sorte que você não é meu empregador, porque senão eu não teria vaga. Mas aqui não é exigido ficar lambendo os convidados. Não fica bravo. Eu não estou bravo, até porque eu não dependo de senha de fiel. Eu não fiquei falando que ser gay é modismo. Não fui eu que fiz isso. Ele está bravo. Eu não uso dinheiro público para fazer, consertar os dentes. Eu nunca fiz isso. Eu não uso dinheiro público. Agora, você deve falar com propriedade disso. Então, por gentileza. Você está num programa que já me convidou só para falar dos dentes, só para falar dessa questão, e você não assiste o seu programa. Não, o programa não é meu. O programa não é meu. Eu não tenho obrigação de ver todo o histórico do programa. Eu não tenho obrigação. Mas você tem obrigação de explicar o que você fez com o dinheiro público, porque você é deputado. Eu já expliquei. Mas eu acho que não convenceu. Não, eu achei que não foi convincente. Por isso que eu perguntei de novo. Se eu agora, político que fala qualquer coisa, e a gente ficar fazendo... Aqui você não está no sermão, é não só seu fiel, não. Não tem dízimo aqui para você. Você vai me deixar explicar ou não? Vai me deixar explicar ou não? Se você... Pessoal, você tem aí na sua bancada um preconceituoso que está falando da minha religião, está falando da minha fé. Não, não. Eu estou falando de senha para fiel. Estou falando de 40 milhões de pessoas do Brasil que são dissimistas. Essa questão da senha, eu já informei o que foi. Nós estávamos em um evento levantando fundo para mais de 10 mil crianças no Haiti. Africana, que estavam morrendo de fome. E um fiel fez uma brincadeira colocando um cartão de crédito ali dentro da salva. E eu brinquei com ele. Ele disse, não adianta dar o cartão, senão dar a senha, porque não tem como ajudar as pessoas. Você está fazendo um teletom. Então, você coloca-se no seu lugar. Você também. Você também. Não fale que eu não desrespeitei religião nenhuma. E vai apontar o dedo no seu curral. Não fale da minha fé. E não fale da minha fé. Não estou falando da sua fé. Eu estou falando que eu não sou da sua igreja para você me tratar como fiel. Me respeite. Me respeite. Eu estou te respeitando. Você é convidado. E não é por isso. Não para ouvir as neiras. Você vai lá, então fala aqui o vídeo. Explica aí o vídeo. Seu sorriso mais caro dos parlamentares. Eu não estou falando que é legal. Eu só estou falando que eu não concordo em usar 150 mil de reais ou coisa parecida com o dinheiro público. Mas você está sorrindo muito lindamente com o nosso dinheiro. Acordo é louco. Muito bem. Você precisava de um tratamento de dente. Eu estou olhando aqui. Eu vou fazer, mas não vai ser com dinheiro público. Mas o meu... Se eu tivesse... Vaquinha virtual. Não dá dízimo, que aí eu ajudo você. Eu faço. E o meu não é com dinheiro público. Eu pago as minhas contas. Então eu faço o que eu quiser. A hora que você não usar dinheiro público, você faz o que você quiser. Porque aqui, político não é celebridade, não. Político deve satisfação à sociedade. O dinheiro é nosso. Então o dinheiro meu, eu faço o que você quiser. O seu é nosso. É nosso. É da sociedade. Então você deve explicação. Para quem votou em você e para quem não votou. Você sentiu aqui a turma nervosa, né? Sim. O Sami está nervoso. Sami nervoso. Todo mundo nervoso. O maluco está putaço. Oi? As pessoas têm que se informar, né, Emílio? É, sobre a educação. O projeto de educação que é da Câmara, ele não sabe. É coisa de louco. Ele não deixa falar. Ele não deixa falar. É mal educado. É, você é mal educado, não deixa eu falar. Eu vou orar para você, tá bom? Eu vou orar para Deus te abençoar e te dar mais. Sim, eu vou orar para você não precisar de dinheiro público para consertar os dentes. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Porque o meu trabalho é um trabalho digno, tá bom? 150 mil pelos dentes. Olha o país que a gente vive. Você pega dinheiro da população para fazer isso com os dentes. Tenha santa paciência. Você é um privilegiado que quer falar que ora pelos mais pobres. 150 mil nos dentes. Muito bem. Tenha santa paciência. Emílio, emílio, emílio. Não, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Emílio, emílio, por favor. Pode falar. Você me convidou e eu quero falar. Lógico. Porque esse cidadão está me humilhando mais uma vez aqui. Ah, humilhando. Mas eu quero que ele me deixe falar. Eu quero que ele me deixe falar. Eu também vou responder. Você fala, ah, vai tomar também. Nossa. Não foi tratamento de dente. Sim. Foi cirurgia no meu maxilar. Porque eu estava perdendo a voz. A imprensa divulga uma porcaria e você, como jornalista, deveria ter ido atrás. Eu não sou jornalista. Vai se informar melhor. Vai se informar melhor. Foi um gringo que eu prometi. Seja mais informado, por favor. Eu fiz uma cirurgia no meu maxilar. Se informe sobre educação. Uma cirurgia pesada. Uma cirurgia de 12 horas. Ok. Uma cirurgia de 12 horas, tá bom? Ok. Tudo com nota cristal. Vai no SUS. Vai no SUS, então. Não usa dinheiro. Eu tenho um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde. O plano de saúde que me deu isso. Sim. Você trabalha no dinheiro. Dinheiro nosso. Você trabalha no dinheiro. Não vai usar ele. Não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Então, por favor, se intere mais. Você também. Sobre o projeto que o Emílio falou da Câmara, o senhor deveria saber. Mas não sabe. É atualizado. Não sabe. Mas esse é de educação. Esse é de educação. É o seu trabalho, não é o meu. Nós temos 23 mil projetos sendo votados na Câmara. Nós temos 33 comissões, entre especiais e comissões plenas. Escola é relevante, deputado. Escola é relevante. Escola é muito relevante. Eu não sou membro dessa comissão, rapaz. Eu não sou membro dessa comissão. Aí ficou muito bem. Então, beleza. Deixa eu... Eu quero agradecer. O Feliciano, você conversou aqui com a gente. Depois eu vou passar o que você explicou claramente, o que aconteceu.